Oi gente, alô meus amores, quem já tá ali com o vento, o céu assim, na palminha da mão, tchau, tchau, vai, vai Oi caralhinha, quem sabe que eu tocei comigo e eu quero ouvir Estou cansada de orfite e de MSN, eu gosto do rela-rela, se não aguentar neguinho cancela Sentir o calor humano é a minha atração, fazer amor no escurinho, em frente à televisão Deixa eu tocar, deixa eu te amar, deixa eu falar Na, 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 na Deixa eu tocar, deixa eu te amar, deixa eu falar Na, 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 na E aí Zé Maria, João de Oliveira, forró perfeito, tá vivo na Bahia, hein Quem sabe que eu tocei comigo e eu quero ouvir você, só uma voz, ó Estou cansada, quero ouvir E de MSN, eu gosto do rela-rela, se não aguentar neguinho cancela Sentir o calor humano é a minha atração, fazer amor no escurinho, em frente à televisão Deixa eu tocar, deixa eu te amar, deixa eu falar Na, 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 na Deixa eu tocar, deixa eu te amar, deixa eu falar Na, 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 na Bora, 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 bora sim, vem Galera apaixonada, ei Deixa eu tocar, deixa eu amar e curtir Vamos cantar pra galera, Zé Maria Te vejo em querer, não poderei te tocar Não bate uma pressão, uma depreda, nada Só penso em você, só quero te amar Será que estou amando a pessoa errada? Sei que um dia magoei você Por muitas vezes eu te fiz chorar Mas eu, amor, procurei entender Que sou aqui, quero te amar Vou te dar amor que eu nunca te dei Dizer pra você que eu me apaixonei Vem assim! Viajar pro paraíso Curtir belezas naturais Viajar sem compromisso Cê vê machete de jornais Viajar pro paraíso Curtir belezas naturais Viajar sem compromisso Cê vê machete de jornais Bora, Samarinha! Bora, Jô Tiveira, olha o swing Galera de mulher bonita, Samarinha! Tem homem bonito! Cadê o grito da brincadeira? Cadê? Te ver, te querer Não vou deixar de tocar Não bate uma pressão Não adeprenda nada Só penso em você Só quero te amar Será que estou amando a pessoa errada? Sei que um dia magoei você Por muitas vezes eu te fiz chorar Mas o amor, procurei entender Estou aqui, quero te amar Vou te dar amor Yeah, yeah, yeah Dizer pra você Que eu me apaixonei Vê assim Viajar pro paraíso Curtir belezas naturais Viajar sem compromisso Cê vê machete de jornais Viajar pro paraíso Curtir belezas naturais Viajar sem compromisso Cê vê machete de jornais Olha o sangrado da guitarra Embora é de linda Comigo assim, eu quero ouvir você Naquele tempo eu te passei pra trás Te traí, te magoei demais Cancei de ver você chorando E eu olhei te sopando Você por passa e não volta mais Hoje é você que não me quer jamais Apesar de tudo eu te entendo Mas continuo te querendo Magoei você demais Mas por favor, não vai dizer Que não me ama, que não me quer Não vai, não vai Magoei você demais Mas por favor, não vai dizer Que não me ama, que não me quer Não vai, não vai Não vai, não vai, não vai Não vai, não vai, não vai E eu olhei te sopando E eu olhei te zoando O tempo passa e não volta mais Hoje é você que não me quer jamais Apesar de tudo eu te sopando Apesar de tudo eu te entendo Mas continuo te querendo Magoei você demais Magoei você demais Mas por favor, não vai dizer Que não me ama, que não me ama Que não me quer, não vai Eu tento ser feliz Mas você não deixa Fica me matando Você quer que eu enlouqueça Fica vigiando Onde quer que eu vá Se saio com os amigos Se saio com os amigos Você manda me olhar Se foi você mesmo que acabou Depois que você me escofou Demais, demais, demais Agora percebeu que errou Se arrependeu, se ferrou Demais, demais, demais Se ferrou Agora se ferrou, neguinho Eu não te quero mais Agora se ferrou, neguinho Eu não te quero mais Se dar mole hein, se vacila Se ferrou, eu não quero mais Eu tento ser feliz, mas você não deixa Fica me marcando, você quer que eu enlouqueça Fica vigiando, onde quer que eu vá Se saio com os amigos, você manda me olhar E foi você mesmo que acabou, depois que você me trofou De novo Lembra de tudo que a gente viveu E mesmo eu não sendo seu Era bom, era bom, era bom Vai, vai, vai doidão É forrão perfeito Bora sim Lembra de tudo que a gente viveu E mesmo eu não sendo seu Era bom Lembra que mesmo isso tanto ruim Difícil mesmo é o fim Eu sei Eu busco a resposta do que aconteceu Porque só em mim, esse amor não morreu Eu quero só Você Mais ninguém Eu quero só Você Eu quero só Você Eu quero só Eu quero só você Lembra de tudo que a gente viveu E mesmo eu não sendo seu Era bom Era bom Era bom Lembra Que mesmo isso tanto ruim Difícil mesmo é o fim Eu sei Eu busco a resposta O que aconteceu O que aconteceu Porque só em mim, esse amor não morreu Eu quero só Você Mas ninguém Mas ninguém é louca Eu quero só Você 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 Porque a gente não consegue se entender Se existe amor entre eu e você Ou não Tá ruim pra você também, tá ruim pra mim Nosso amor não pode acabar assim Se existe sentimento Se quiser acabar Que fale de uma vez Se disser que não amou Amor se disser Vou buscar uma saída Não mais 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 Bora, Daniel Cruz Vem assim, vem, vai, vale Sucesso, gatinha, veneno Saulo, veneno Na, 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 na Pra galera apaixonada da Bahia Bora, Everaldo Bora, Daniel Gatinha, veneno Teu jeito sereno Quis me conquistar Difícil não querer Dar paixão nem por você Insisto em pensar Nos meus pensamentos Planos que invento Vão se agendar Bora, gaucho Não é coisa de momento Posso até voltar no tempo Pra te encontrar Não paro de sonhar Sem você fico sem ar Meu mundo parou Busca apaixonada Vai, 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 vai É você que chora e penso e reclamo e você não vem Eu me adormeço com o frio da madrugada esperando você A inteligência que faz parte de um modo de um outro alguém Eu encontro recurso para suportar o meu amor também É já onde começamos A viver um grande amor Eu tenho medo do que possa me acontecer Tô começando a entender que meu amor é você Se me enganou Tá meu coração Se me enganou Tenho meu perdão Se me enganou Tá meu coração Forró perfeito ao vivo Pra você dançar Pra se apaixonar e curtir, hein Forró perfeito ao vivo Embora nos brinca doce, vem Busca apaixonada, hein Pros meus gatinhos Embora eu gosto bem Comi você, eu quero ouvir você Cadê você que chora e penso e reclamo e você não vem Eu me adormeço com o frio da madrugada esperando você A inteligência que faz parte de um modo de um outro alguém Eu encontro recurso para suportar o meu amor também Seja onde começamos A viver um grande amor Eu tenho medo do que possa me acontecer Tô começando a entender que meu amor é você Se me enganou Tá meu coração Se me enganou Tenho meu perdão Ela é uma loucura, gostosura de mulher Quando ela passa, todo homem quer Se faz de santinha, mas ela não é não Chega de mansinho pra roubar meu coração Ela é uma loucura, gostosura de mulher Quando ela passa, todo homem quer Se faz de santinha, mas ela não é não Chega de mansinho pra roubar meu coração Chega é bonitinha, mas ela é gostosa Cuidado com essa loira, que essa loira é venenosa Cuidado com ela doidão Cuidado meu amigo com a situação Essa galeguinha não é mole não Ela vai chegando com jeitinho sensual Se não ficar esperto, o cara passa mal Eu não quero ela, que fique pra você Cuidado meu amigo, pra você não se perder Cuidado meu amigo, pra você não se perder Eu não quero ela, que fique pra você Cuidado meu amigo, pra você não se perder Cuidado meu amigo, pra você não se perder Cuidado seu ratão Venenosa E vai da cena venenosa Essa menina é venenosa Você é, você é venenosa Venenosa Essa lourinha é venenosa Aqui só tem venenosa Quem é venenosa Dá um gritinho pra mim aí Só lá fala em Rodrigues Pra mim é venenosas Pirou Você já era pirado Agora que pirou de vez Agora que pirou de vez Pirou Você já era pirado Agora que pirou de vez Agora que pirou de vez Pare e pensa um pouco Por quê? Você tá muito louco Você acha? Você tá piradão Tá louco de ver Tá louco muito doido Jogando pedra em mim Eu te pego, Samarinha Tamo o cardenal Se não será seu fim Eu não sou pirado Eu sou pegado Só quero uma gatinha Pra poder fazer amor Eu não sou pirado Eu sou pegado Só quero uma gatinha Se mora no cingado Valerão Alô Lima Produções Tras gatinhas que gostam Do seu rodão Quero ouvir a voz As gatinhas Quero ouvir Só você Só você Quero ouvir Pirou 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 Você já era pirado Agora que pirou de vez Agora que pirou de vez Pirou Você já era pirado Agora que pirou de vez Agora que pirou de vez Pare e pensa um pouco Você tá muito louco Por quê, Samar? Você tá piradão Você acha? Tá louco Um jizuê Falou com muito doido Jogando pedra em mim Tome o cardenal Se não será seu fim Vai, 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 vai Eu não sou pirado Eu sou pegado Só quero a Samarinha Pra poder fazer amor Eu não sou pirado Eu sou pegado Só quero uma gatinha Pra pão e pão Pirou Você já era pirado Agora que pirou de vez Agora que pirou de vez Pirou Você já era pirado Agora que pirou de vez Agora que pirou de vez Uh! Se mora sim, baiano Sucesso, Samara E vou tirar malvigo, doidona Cadê o grito dos meus gatinhos? 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 Obrigado.